Oi! Estou vestido de cerejinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mercantilidário! E hoje, galera, eu estou vestido de ponteira negra! Adorei essa armadura, gente, porque olha só! Eu corro muito rápido, corro muito rápido! Ai, que legal! Nossa, gente, eu tenho muito o que arrumar essa sala de armadura, mas hoje é dia de fazer uma sopa especial, uma sopa mágica! Hoje nós vamos fazer mais um item do Varitia! E pra fazer rapidinho, né, sem eu precisar viajar, gente do céu, eu fui muito burra, eu esqueci desse item aqui, gente, que a gente compra as modinhas lá, os sementes, as frutinhas que a gente vai precisar. Isso aqui vende tudo! A beleza, menino! E quem me deu essa dica foi o Lucas, um inscrito. Muito obrigada, Lucas! Oquinha! Valeu mesmo pela dica, eu fui muito lerda de não lembrar disso. Mas vamos fazer esse trem aqui agora, pra nós terminar essa sopa aqui, ó. E me disseram também, outro inscrito me deu a dica de que não precisava ser tudo em ordem. Então, eu vou tacar aqui tudo não em ordem. E o que que é isso aqui? Cranberry! Ai, eu tenho que plantar essa cranberry! Outra coisa que eu vou fazer é plantar algumas coisas. Que é pra ajudar a galera que ainda não fez a sopa tenebrosa, a sopa mágica, a sopa tudo. Tá ligado? Ué, não, pera! Tem coisa que eu tô repetindo. Ah, Sherry! É porque tem coisa que eu tenho a mais. Ah, meu Deus! Tá! É... Vamos organizar isso aqui? Vamos organizar. Pô, tá tudo colocado aqui em ordem? Não! Isso daqui é o que sobrou. E o que que eu vou fazer com isso aqui? Replantar, que é pra ajudar a galera que não conseguia as coisas ainda. Não é mesmo? Tem que ser legal com os coleguinhas. Isso daqui é inútil. Isso daqui é de comer. Isso daqui eu não sei se dá pra reportar. Ah, a cereja eu acho que é uma só. Dá, dá, sim! Eu preciso de um sapling de coiso. Qualquer coiso, eu acho. Mas cadê os de carvalho normal? Ui! Ou... Ui! Ui! Loucura, loucura! Então vamos usar esse daqui mesmo. Tá. Deixa eu ver se dá pra juntar um só. Eita, lá, esse que eu acho que vou precisar de carvalho. Oxi! Por que que eu não tenho de carvalho? Isso é um absurdo. Um absurdo mesmo. Eu, hein? Então tá bom. Tá bom, então. Eu vou buscar. É o jeito, né? As outras coisas eu vou transformar em sebates. Que é pra replantar pros coleguinhas, entendeu? Ah! Nossa, que susto que eu levei com a script. Meu Deus do céu. Ainda bem que ele não destrói coisas. Meu Deus do céu. É, por que que eu não consigo plantar... Ah, essa cranberry precisa dos palhetinhos. Será que eu deixei o waypoint naquele lugar? Eu deixei. Então eu vou voltar lá rapidinho. Porque eu joguei aqueles meus palhetinhos fora. Então, com licença. Eu não consigo. E agora? Eu não consigo plantar essa cranberry. Ah, mas tudo bem. Porque aquela caixinha, market, que é tipo o mercadinho que é a tradução, vai me vender. Eu acho. Bom, eu espero que me venda tudo. Mas eu acho que sim. Então o que der pra plantar tá aqui. Então os coleguinhas que precisarem da sopa mágica, avise lá que o Xelri tem umas plantaçãozinhas. O Xelri tem umas frutinhas. O Xelri pode ajudar. Isso daqui eu já tenho. Não sei por que que eu colhi. Mas eu vou ter que plantar de novo, porque eu quebrei a plantação. Ai, ai. Então vamos fazer esse negócio aqui. É muito fácil. Precisa só de lã, madeira e emerald. Emerald. E eu vou deixar aqui em cima, porque ele não é tão bonito pra ficar no meu laboratório bonito. Então vamos ver como é que funciona. A gente precisa de diamante pra comprar essas sementes, né? Feijão, beterraba, brócolis. Nossa gente, é de tudo o que tem. Cranberry. É isso que eu preciso. Então eu preciso de muita esmeralda. Então a gente só tem três. A gente vai fazer o que? O que? Mágica. É. Mágica. Aqui que a gente faz mágica. Aqui ó. Aqui não dá. Mas dá pra fazer aqui ó. Com licença, neutrônio. Com licença, preciso de emerald. Emerald. Acho que já tá bom de emerald. Agora vamos deixar neutrônio. Pronto, um pack. Um pack e vamos comprar as nossas coisinhas. Tem que ver o que eu preciso. Eu nem lembro direito. Mas eu sei que cranberry a gente precisa. Consegui. Ai meu Deus. Mas ó gente, eu tô... Ih, tem umas frutas. Será que aqui não vende as frutas não? Oxi. Ai eu tô triste. Isso aqui. Isso aqui a gente tem. Tem umas frutas. Eu preciso da... Ai, rice. A gente precisa disso. É arroz. Arroz. Quem fala arroz? Eu falo arroz. O que que é isso? Não, não precisa. É, tem que ver o que que eu vou precisar. Acho que isso eu não sei. Gente, aqui tem o sapling sim. Menina. Que coisa boa. Tô muito feliz agora. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Eu não sei se eu vou precisar dessa plum plum. Eu sei que ela é precisa. Precisa sim. Com licença. Ah, mas eu tô muito feliz. Walnut. Eu acho que eu já tenho essa lá. Deixa eu me recordar. Já. Já tenho. Já tenho. Oh. Oh. Mas vende tudo aqui nesse mercado. Eu adoro. Ah, adoro. Um monte. Qual que é essa? Acho que é uma que eu não tenho e que precisa. Eu não sei. Gente, eu não conheço esses negócios não. Eu preciso disso aqui também. Não, eu vou fazer uma plantação gigantesca aqui desses parados aqui, meu irmão. Acho que eu preciso desse trem aqui também. Nossa senhora. Banana. Precisa de banana. Banana. Cachéu. Devo precisar disso também. Eu vou acabar comprando tudo porque eu acho que eu preciso de tudo. É isso. Coco. Precisa de coco. Eu sei que eu preciso de coco. Bye. Acho que eu posso deixar aqui. Posso. Date. Date é tipo encontro, né? É tipo um date. Cadê date? Date, date, date. Acho que eu não tenho date aqui, não. Beterraba. Acho que eu perdi a semente de beterraba. Vou ter que olhar. Olha só. A gente tem umas coisas aqui que é do witchery. Mas tem coisa aqui, gente, que é estranha. Tipo... Isso aqui do Natura eu nunca vi. Quero ver como é que eu vou achar estranho. Eu vou rebolar? Estrengue quartos chardos. Eu vou rebolar pra achar esse estranho. Mas eu quero achar estranho hoje. Vamos ver se eu consigo. Esse estranho do witchery talvez eu consiga porque eu sou uma bruxinha muito top. Então eu devo achar tudo hoje. Sou a bruxinha máxima. É. Nem sei o que eu falei. Mas é isso aí. É isso aí. Dragon fruit eu preciso. Durian. Eu não sei o que é que é durian. Olha, essa star fruit é tão bonitinha. Eu quero muito ela. Além do que... Precisa pra sopa também porque ela é bonitinha. Cadê durian? Durian. Não tô vendo. Não precisa de sinal. Precisa de sinal. Gente, vende ovo de spawn. Que gracinha. Pane meu. Ah, aqui tem outros. Asparcos. Não, asparcos eu já tenho. Não. Não. Eu preciso de semente de girassol. Valeu. Não sei se eu já tenho. Mas eu vou pegar. É um só. Beterraba. Achei. Nossa, meu ventre já tá cheio de treco. Oh, oh. Brocolho. Eu não sei se eu tenho. Ah, vou comprar aí. Bom. Vamos plantar isso aqui, né? Depois nós volta. Pra copar mais trem. É. Isso aí. Olha o tanto de árvore que eu vou ter que plantar, meu irmão. Que que é, José? Bom. Os séplins já estão aqui. Séplins não. Os séplins já estão aqui plantados. Agora as árvores. Acho que eu vou plantar aqui mesmo. Plantar aqui mesmo. Se ficar feio, depois nós vamos tirar. Você não vai me atacar não, né, aranha? Tá de dia. Tá de dia. Fica de boa aí na sua, tia. Bota em remoto. Com licença, dona aranha. Tenho que dar um espacinho aqui pra poder crescer, entendeu? Minhas árvores. Agora a gente dá aquela bone milzada. Se é coletando. Acho que esse daqui eu já tenho, mas tudo bem. Vamos pegar. Tudo. Hum, já peguei todas as frutas. Eu acho. Não, não peguei as de cá. Bem que eu percebi que tava faltando fruta aqui. Isso daqui não é de fruta, não. Isso daqui é de fruta. Ai, eu amo essa frutinha. Ela é tão fofinha. Só porque ela é de estrela. E a Sheldon? Só porque ela é de estrelinha. Essa árvore aqui tá me atrapalhando. Vou tirar ela daqui. Com licença, árvore. Você é muito bonita, mas... Você precisa ir para outro mundo. Tá, mas eu ainda sinto que tá faltando. Tá faltando aquela plum. Vocês lembram? Plum. Ela não é árvore, não? Plum. Essa daqui, ó. Eu não peguei ela, não? Eu juro que eu tinha pego ela. Oxi. Tá, então nós vamos ter que pegar de novo. Porque eu não achei aqui, não. Tá. Vamos ver o que mais que tá faltando. Porque eu sempre acho que tá faltando mais coisa. E aquelas do mod natura também, que eu não sei como é que eu vou conseguir que estranhe. Ai, ai. Pronto, replantei aqui. Quer dizer, replantei não, né? Peguei uma de plum ou outra. Eu não sei se eu perdi a outra. Peguei outras que eu acho que tem e eu não peguei antes. Não sei, não sei, não sei. Vamos plantar aqui. Ai, gente. Agora que eu lembrei que me falaram que o Cauê tinha me deixado um presente no quarto dos gatos. Agora, por que no quarto dos gatos? Eu não sei. Presente do seu melhor amigo. Meu melhor amigo. Ai, gente. Eu amo o Cauêzinho. Oh, meu Deus. Mini-me. Ah, que grossinha. Obrigado, Cauê. Depois eu vou retribuir o presente. Vou soltar a Cauêzinho pra brincar com as outras kids que estão por aí, né? Fica todo mundo preso aqui na minha cama. Eu não sei por quê. Cadê a Cherryzinha falando nisso? Gente, cadê a Cherryzinha falando nisso? Nem sei. Ai, que susto. Oi, Cauêzinho. Seja bem-vindo ao Castelo Disney. Brinque com as crianças. E uma Cherrytroll tá aqui. E cadê a Cherryzinha? Alguém tem notícia de Cherryzinha? Não vejo, Cherryzinha. Não vejo. Não vejo. Simplesmente não sei onde tá. Ai, meu Deus. Será que deu de spawn de novo? Não sei. Enfim. Qualquer coisa a gente traz ela de volta à vida. Muito fácil. Gente, não acredito que faltou a melancia. Super básico. A que vende eu não peguei. E aí, eu só... Cadê? Tem semente de melancia aqui. Agora eu vou pegar as coisas do Witchery. O Wolfsbane. O Wolfsbane. Vamos ver se eu tenho o Wolfsbane. Eu acho que eu tenho. Vai precisar também de Mandraka. Que é claro que eu tenho. Óbvio. Obviously. Como uma bruxinha, como eu, não teria Mandrakas. Não é mesmo? Cadê? Deve estar na minha plantação. Se não tem aqui, tem na minha plantação. Aqui, rapaz. Aqui, o Wolfsbane. Pronto. Uma. Mandraka. Ai, se prepara. Já vou com a espadinha. Ai. Sai, demoro. Vem cá. Isso. O que mais que precisa? Esse daqui. O Wormwood. O que é isso aqui? Nossa senhora. Não, deixa eu entender esse negócio direito. Bom, gente. Pra conseguir essa Wormsseed. Eu vou ter que fazer uma plantinha diferente. Que é feita com o trigo no meio. E aqui do lado, uma Wisp Cotton. Que eu acho que é do Witchery. E aqui assim, água. Não tanto. Não tanto. Aqui dos lados, assim. Ok, ok. Ah! Que susto, meu Deus do céu. Isso daqui nem devia existir. Ai, ai. Então, pra eu conseguir essa planta, basta que eu plante ao redor desse trigo. Essa plantinha aqui. Só isso. Só que, gente, é aqui que o sonho termina. Pelo menos do vídeo de hoje. Porque pra conseguir isso daqui, a gente tem que ir pra um lugarzinho. É, que chama Mundo do Espírito, Espírito do Sonho. O negócio, assim, do Witchery. É, bom. Só lá que tem esse Wisp Cotton. Não dá pra conseguir nesse mundo, pelo que eu saiba. Olha que bonitinho. Ah, que gracinha. Mas, enfim. Bom, gente. É, nossa sopa tá quase pronta. Eu acho que no próximo episódio a gente já consegue fazer uma sopinha gostosa aqui. Vou fazer uma sopa pra nós, hein. Ai, ai. Bom, galera. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, é muito importante que vocês deixem o like, ok? Até a próxima, galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.